Os lances, então, da arbitragem, vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar que foi o mais confuso, porque todos foram bem confusos, né? Mas vamos ver, então. Primeiro, com 13 minutos, tem a expulsão do Jair Dutura, o técnico do Atlético Goianiense, e até o Tite, depois, reclama dessa expulsão, Renata. Eu vou começar falando, Tite, bem-vindo ao Brasileirão de volta, porque nos jogos da seleção brasileira, normalmente era a arbitragem FIFA, era outro estilo de arbitragem, e aqui no Brasileirão, Tite, você vai ver que a arbitragem é bem diferente daquela que você está acostumado. O Tite reclama da expulsão do Jair, ele pede para ter mais calma. Eu olhei aqui, não saiu ainda a súmula do jogo, porque quando sai a súmula, a gente consegue ver o que o árbitro relatou, se realmente o Jair Ventura falou alguma coisa mais grave para ser expulso ou não. Não é de hoje, a gente já tem isso, que a comissão pede para os árbitros serem enérgicos com os treinadores. Então, aquela reclamação mais assentosa e tal, é para colocar para fora. Porém... Mas ele não deu nem amarelo, né? Não, não deu amarelo. E assim, Bruno, é interessante, porque no livro de regras, você tem um motivo que o árbitro vai advertir a comissão técnica, o treinador, advertir verbalmente, os motivos que ele vai advertir com o cartão amarelo e os motivos que vai expulsar. Para ele ter expulsado, o Jair Ventura tem que ter falado alguma coisa muito absurda. A reclamação tem que ser algo... Porque você não vê, pelo menos aí, gestual. É, com três minutos, é uma reclamação porque ele cobra um cartão amarelo. Um cartão amarelo. Num lance que até poderia, de repente, dar o cartão amarelo mesmo. E não vê, você não vê pelas imagens... Ele foi expulso pelo quarto-árbitro, né? É, você não vê o maior... Porque ele fala para o quarto-árbitro. E o quarto-árbitro chama o árbitro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber o que ele falou. Tem que ter sido algo muito absurdo para ele ser expulso. A súmula ainda não saiu para a gente falar. Só que é isso que a gente fala. Árbitro. Eu falo que a arbitragem é um dom. A arbitragem é muito mais do que você apitar um jogo com um livro de regras embaixo do braço e orientações. Você tem que ter leitura, entendimento, entender o futebol, entender o jogo, como o Djalma falou, para você conseguir controlar uma partida e sem cartões excessivos. Porque a gente aqui fica questionando, Jair, a expulsão. Sim. Porque a gente não entendeu, para a gente não ficar claro. Então, esse é um ponto. Se é uma expulsão que não é clara para todo mundo, o árbitro vai ser questionado. Posso, eu vou pedir desculpa, mas eu vou colocar uma pimentinha aí para você. Porque aí fica a palavra do árbitro contra a palavra do Jair. Do Jair. Do Jair, né? Porque o Jair falou, eu não falei nada, eu xinguei para lá, entendeu? O árbitro achou que foi para ele. É meio, nós já vimos, e aí não estou dizendo do árbitro, mas nós já vimos situações, você já viu situações que foi relatado uma coisa, aconteceu uma coisa no campo e foi relatado outra na súmula. São essas situações que eu estou só querendo dizer, porque a arbitragem, ela vai ser muito pressionada, muito questionada. Pode existir isso, até porque pela demora. Se ele xingou é rápido, me xingou, falou tais palavras, pronto, acabou. Você não tem uma dificuldade de fazer a súmula, pelo menos é o que eu penso, não sei o que você pode falar. Sim, você tem um tempo para entregar a súmula depois do jogo, né? Isso está no regulamento da competição. E nesse jogo aconteceu muita coisa. E nesse jogo aconteceu muita coisa. Você tem expulsões, você tem VAR, você tem muita coisa para realmente ali relatar. Mas o relato é simples. Expulsei o treinador, tal, 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 por proferir as seguintes palavras. Entendeu? A gente tem que, nesse caso, esperar. Nem tem a câmera do outro lado para fazer a leitura, para interpretar o que o Jair possa ter falado. Porque até, né, Djalma, assistindo e vendo pela televisão, a gente não vê o que ele fala para o quarto árbitro. A gente vê a reclamação ali para o árbitro, que aparentemente é uma reclamação normal de dar ou não um cartão amarelo. Não é isso, Djalma? É, na verdade, o Jair ali está reclamando veementemente para que dê o amarelo. Se não me engano, era no pulgar a jogada. Ele queria que desse o amarelo. Não deu para ver realmente o que falou. Mas, assim, o que mais me impressiona é, assim, o Tite, tudo bem, falou bem da arbitragem, mas nesse lance aí, ele expulsa o treinador do Atlético Goianiense, o Jair Ventura, e ele não agradou nenhum dos dois, porque o Jair reclama dele, e o Tite também, após a expulsão do Jair, ele protesta, fala que tem que respeitar o processo, que não deveria ter expulsado. Ou seja, ele não consegue agradar nenhum dos dois equipes. Expulsando o treinador com 13 minutos de jogo, não dá para saber se ofendeu. Eu acho, pela jogada, que ele não ofendeu. Ele está reclamando muito em relação do cartão. Mas eu acho que o árbitro tem que ter um jogo de cintura, de expulsar o treinador com 13 minutos. Agora, obviamente, que na súmula, se ele ofendeu, se ele xingou, vai estar relatado. Mas não parece que aconteceu isso. E no decorrer do jogo, o Tite comentou ali, não apareceu a entrevista, mas o Pedro Henrique Torres falou que o Tite falou bem da arbitragem. Porque também condiciona o resultado. Esse pênalti no final aí para o Flamengo, eu não concordo não. A gente vai ver daqui a pouco as imagens. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para contestar da arbitragem nesse jogo também. Vamos ver os outros lances então? Porque tem a expulsão do Alexis, né? E essa falta também é que origina o gol, o golaço do De La Cruz, não é, Zé Elias? Um golaço de falta que o Jalmin assinaria. Mas eu acho que é uns 10 anos que eu não vi um gol de falta no futebol brasileiro desse jeito. Esse foi bonito mesmo. O Rê era para a expulsão? O que a gente tem que analisar nesse lance? Primeiro, o que o VAR e o árbitro em campo vai analisar? O momento que o jogador sofre a falta. Então, o VAR, ele vai parar a imagem no momento do toque do zagueiro aí. Entendeu? Um pouquinho antes até. Quando esse jogador sofre o toque para cair. Se você pega a imagem parada, aí você vai analisar o quê? Ele tinha o domínio da bola? D, 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 D. Exatamente. Os quatro Ds. Ele tinha o domínio da bola? Tinha. Ele tinha a direção da meta? Tinha. Ele tinha uma distância curta relativa ali entre meta e jogador? Tinha. E aí, o outro ponto a ser analisado, o número de defensores. Se ele passa por esse jogador, porque a gente tem um problema aí. Quando ele está no chão, você vê um jogador, um outro zagueiro chegando. Já muito perto. Entendeu? Só que a hora que você para o lance, no momento da falta, esse zagueiro está uns dois, três metros atrás. Se ele não sofre a falta e passa por esse jogador, ele ia ficar no um contra um com o goleiro? Pela velocidade e intensidade que ele estava? Provavelmente sim. Se esse segundo zagueiro estivesse mais próximo dele, ou do lado, ou cercando, ou perto de cercar, aí já poderia ser contestado. Exatamente, já poderia. Mas no momento da falta, ele está atrás. Ele está atrás, uns dois, três metros. Eu tive a impressão que ele não marcou na hora. Ele parece que vai dar até uma vantagem que ele percebe depois que não tem vantagem, porque o Pedro levanta. Não é aquela falta. Vai para a jogada. Ele dá uma vantagem, sim. Ele tenta dar uma vantagem, sim. Eu acho que ele tentou dar, e aí ele viu que não teve vantagem. Porque veja, aí não marcou nada. Tanto é que os caras continuam jogando. O Pedro não vai. Ele marca, exatamente. Ele demora. Demorou. E isso é um erro também. E eu vou te falar por que é um erro. De repente, ele demorou para raciocinar. É. Porque quando é um... São muitos Ds. ...vermelho... Acho que ele vai pensar em tantos Ds, assim, dentro do campo. 4D, assim, em frações de segundos. E assim, você tem o ponto de que a hora que você é um cartão vermelho, você só vai dar uma vantagem se for um gol claro ali. E ali você não tinha um gol claro quando acontece a falta. Então ele erra em demorar para marcar também. Então é que o Pedro vai dar bola aí. Então ele erra em imaginar uma vantagem, mas ele acerta, a expulsão é correta. Pela imagem, sim. Você tem os 4Ds que a regra pede de oportunidade clara de gol. Isso é mais importante. Mas o D mais legal dessa falta aí foi Dela Cruz. Esse foi o D legal. Qual é? Dela Cruz. Ah, sim. E fez um gol a Lazico, né? Golaço. Foi golaço, hein, Djalma? Antes da gente ver o outro lance. Só é importante a gente falar do gol do Dela Cruz, hein, Djalma? Não, golaço, golaço. Aquela batida perfeita de falta. E só deu para o goleiro fazer aquilo mesmo. Assistir porque é aquela que pega perfeita. A cobrança do Dela Cruz foi perfeita. A gente fica feliz, né, de ver um gol de falta tanto tempo que a gente não vê. Mas eu sempre digo, quando sai, não sai de jogador brasileiro. Nada contra. Fico feliz com a bela cobrança. Mas nós podíamos também ter jogadores brasileiros batendo essas faltas. Ô, Djalma, então você vai ver muito isso, Djalma. Não tem dúvida alguma. Ah, outro jeito. Não, o Djalma vai ver muito, sabe por quê? Tem 147 estrangeiros disputando a Série A. E aumentou o número, né? Então a gente vai ter muito jogador. É, agora a possibilidade. Subiu de 7 para 9 que podem jogar. De repente podemos ter um jogo com 9 estrangeiros do lado contra 9 do outro. E aí aquela reclamação, pô, está afetando a formação de jogadores brasileiros? Aí é uma outra discussão. Teve um golaço de falta outro dia. Mas se for... Mas, ô Mauro, mas se for jogador como o De La Cruz, pode vir à vontade. Pode vir à vontade. Jogador desse nível é bem-vindo. Não, outro golaço que teve de falta outro dia na Libertadores foi do Piqueires, né? Outro estrangeiro também. Bom, teve outros lances também, outras confusões ali. Aí, bom, correto, né? Então, Ré, a expulsão. Teve o lance que é o decisivo da partida ou não? Ah, não, essa antes é a expulsão. Esse é o pênalti do Léo Pereira. É o pênalti do Léo Pereira. Esse é o pênalti do Léo Pereira. E é interessante que a hora fica claro quando você observa as imagens que ele dá falta, porque ele está de frente. Ele marca a falta. E primeiro ele aponta fora. Aí ele põe a mão do ouvido e você percebe que é o assistente que fala para ele. Porque ele direciona para o assistente, né? O campo de visão. Ele olha para o assistente, ele põe a mão no ouvido e você vê que o assistente também está falando. E é o assistente que fala não, se você deu falta, foi dentro da área. Aí ele vai lá e apita dentro da área. E aí você tem... Você acha que ele não teria marcado se ele tivesse certeza que era dentro da área? Eu acho que ele teria marcado sim. Ele estava bem posicionado. E aí se o assistente também não salva, aí ia salvar mostrando que foi dentro. E aí vocês podem falar melhor do que eu, né? Eu acho que é um pênalti, um dos pênaltis mais bobos que eu já vi no futebol até. O jogador saindo da área, o goleiro com a bola e aí a bola está em jogo porque está na mão do goleiro. Isso é importante falar. E a experiência do Léo, né? Fazer um pênalti bizarro. A bola está em jogo ali. A bola está em jogo. Está na mão do goleiro, mas o jogo... A bola estava em jogo. O jogo não tinha sido paralisado. O goleiro ia repor a bola. Então... O Léo vem por trás e realmente empurra o jogador. Você vê que dá aquele tranco, aquele empurrão. E empurrar na regra do jogo é pênalti. Pênalti bobo, pênalti desnecessário, mas um pênalti que a gente aconteceu. Se o árbitro não tivesse dado, a gente ia estar aqui questionando. Ia reclamar igual o da Champions lá outro dia. Isso. Que o árbitro teria alegado, não foi, Mari? Exatamente. Ah, foi... Aí foi um absurdo. Do Arsena. Pois é. Do Arsena. Absurdo. Bom, então, muito bem. Esse pênalti, então... Bom, por enquanto, você só está elogiando a arbitragem, Renata. É, eu falei um pouquinho do Jair Pereira ali. Do Jair, do Jair Ventura. Jair Ventura. E esse é o lance... Aí quanto tempo de jogo, Mauro Naves? Estava nos acréscitos. 60 minutos de jogo. 60 minutos de um jogo que foi até 60 e tal. 60 do segundo tempo tem esse pênalti, Renata. Foi ou não foi? E aí esse pênalti eu acho muito questionável, Bruno. Porque esse pênalti é pênalti no Brasil. Eu falo isso. Se a gente estivesse falando de Premier League aqui, a gente não ia estar discutindo esse lance. O árbitro não ia marcar esse pênalti. O VAR não ia chamar. Eu acho que você sobe ali para disputar a bola. Você tem um movimento de subida de braço e não um movimento de gatilho. O árbitro expulsa equivocadamente, falando que o jogador tem um gatilho, que acerta o rosto do adversário. Para mim, você tem uma disputa de bola que pega de raspão, sim, no rosto, mas numa disputa, não numa ação de gatilho, não numa ação de atingir o adversário. E aí eu vou dar um exemplo até um pouquinho que a gente viu aqui, e para mim é muito recente. Na quarta-feira nós tivemos libertadores aqui na ESPN, o jogo do Atlético Mineiro contra o Rosário Central. No finalzinho do jogo, teve um lance dentro da área que o jogador atinge muito mais sorte do que isso. Muito mais sorte. Eles não dão. O VAR não dá. Os argentinos ficaram bravos. Ficaram até... Mas aquele lance é muito mais sorte do que esse. E ali, ninguém marcou nada. Então, assim, isso para mim... E o árbitro faz o movimento de gatilho para expulsar. Você quer ver? A gente já está discutindo critérios diferentes. No jogo do Atlético Mineiro, Corinthians Atlético Mineiro hoje, o Mateuzinho sai gritando, porque ele me deu uma cotovelada. O Jérerson está de costas, faz o movimento de subida, e aí bate no rosto do Mateuzinho, que está atrás dele. Igualzinho esse lance, nas vidas e proporções, igualzinho. Segue o jogo. O lance do Palmeiras, do Gustavo Gomes também, na Libertadores, que teve uma, que o jogador está... Ele some aqui, ó. O Gustavo foi muito mais que isso. Então... Renata, se ele vai... Pois é. Se ele vai lá no VAR, se ele vai no VAR e vê que o Bruno Henrique está impedido, ele ainda assim expulsaria o cara, ele não daria o pênalti. Porque olha só, quando... Puf, aí ele olha lá. Tá? O VAR tem que ter traçado aquela linha ali. Mas não estava, né? Mas não estava. Não sei, não sei. Olha lá de novo, não sei. Não, acho que não estava. Ah, não sei, mas se tivesse... Tá bom. Se tivesse, você... Ele deveria... Ele tem que traçar. Tá, ele traça, aí ele não pode dar o pênalti, porque o cara está... Mas ele pode expulsar. Como ele entendeu que foi conduta violenta, ele... Ele não daria o pênalti, mas expulsaria o jogador. E ele faz muito esforço. Essa imagem, na verdade, faz muito esforço para mostrar o contato. Assim, quando é... Realmente tem o gatilho, é muito claro. Nesse lance, a imagem passa várias vezes num zoom super ampliado. E você tem um braço assim, né? Você não tem um braço assim. Deixa eu perguntar para o Djalminha, porque você falou do lance do Fagner, né? Que o árbitro não entende, entende o movimento. E aí, Djalma, o que você achou desse lance? Ô, Bruno, assim, eu queria falar, porque assim, eu fico meio que indignado, né? Porque se você não puder ter esse contato no futebol, na área, é um absurdo. É um absurdo. Eu estava vendo o jogo, eu estava vendo o jogo, o árbitro ficou olhando no monitor, mas muitas, muitas vezes, porque ele não conseguia ver a cotovelada do jogador, mas deviam estar falando, né? Porque foi o VAR que chamou. E ao final ele foi e teve que marcar o pênalti, porque ele olhou várias e várias vezes. O jogador do Atlético Goianiense não dá a cotovelada no Bruno Henrique. Ele não dá a cotovelada. Então, assim, está muito claro. Ele agora, ele vai lá, faz o movimento do pênalti e diz que ele deu a cotovelada. Ah, eu, sinceramente, a arbitragem está triste. Triste. Porque pode ter encostado ali, eu acho que ele encostou um pouquinho no Bruno Henrique. Agora, o fato de encostar e ser pênalti, uma cotovelada, eu acho, assim, exagerado. Eu acho exagerado. É um lance que define o jogo. Olha lá, em momento nenhum ele sobe e dá uma cotovelada no Bruno Henrique. Ele esbarra um pouco e quando mostra o lance mais perto, dá para ver. Eu acho meio absurdo o árbitro decidir o jogo dessa maneira. E o futebol é esporte de contato. A gente sempre fala isso, né? Você tem que saber, eu falei aqui no início. O Fagner fala isso na hora. Então, você tem que saber o que é o contato faltoso do contato de jogo. E aí, quando você sobe para cabecear, você não vê esse movimento. Você vê o movimento de subir e aí de impulso e o braço descendo. A hora que o braço desce, até raspa aqui. Mas é o movimento de subir para cabecear. Em nenhum momento tem isso aqui. Entendeu? Diferente de outros lances que a gente até viu na Libertadores essa semana que deixou seguir. Então, a gente fala que a gente quer um futebol mais parecido com o europeu, com outros aí. só que aí a gente marca um lance desse. É aquilo que o Djalma falou e que eu sempre falo. Falta entendimento de jogo. Falta entender. E outro ponto. A intervenção no lance, a intervenção do VAR aí foi para um lance baixíssimo. Se o VAR é para lance, para erro claro e óbvio, para lances absurdos, o VAR apitou o jogo aí. Sim, sim. É só tentar fazer, é só imaginar, tenta você saltar para trás com os braços presos. Tem. Você não consegue. Você não consegue. Não tem, não tem. Vai cair. Vai cair, não tem jeito. Não, e aí assim, só uma coisa, porque a gente está falando muito da arbitragem e a gente tem que falar, mas nessa de ter uma condição, um futebol melhor, isso passa muito e assim, coisas que ficaram evidentes nessa primeira rodada. Chilique de técnico. Campo ruim. É, exato. Campo ruim. Isso já aí. Mas assim, isso é fácil de mudar porque é da atitude da pessoa. Primeiro, os técnicos, eles estão extremamente chiliquentos e reclamando demais e a gente já citou aqui os casos e outra coisa, jogador também toda hora querendo enganar a arbitragem. O lance do Rossi é um absurdo, é uma vergonha o que ele fez em São Januário. É uma vergonha e ainda mais com o VAR, o cara simular daquele jeito. Ele se prestar isso, né? Se prestar isso, exatamente. É feio, é feio. Então, a arbitragem tem os seus problemas e são enormes, mas ninguém no futebol brasileiro contribui para... Colabora. Exatamente. Colabora. Se você quer um produto melhor, todo mundo tem que colaborar para isso. Exato. Só o goianiense aqui, no intervalo do jogo, ele já estava criticando, né? Critérios diferentes, expulsam técnico e nada. Por nada. E segue o jogo. Será que se fosse do outro lado, faria o mesmo? Todo mundo sabe a resposta. Absurdo. Então, do lado do atleta... O Shailon reclamou muito também, né? A minha... Aí eu volto... Eu só posso... Eu só vou me despedir do Djalma. Vai lá, vai lá. Tá, Zé? E aí você conclui. Obrigado, viu, Djalminha? Até mais. É que eu queria fazer a pergunta justamente para o Djalma. Então, então, faça... Pera aí, Djalma. Pera aí, Djalma. Pera aí, Djalma. Pera aí. Pera aí, Djalma. Bruno, não, é... Já que eu estou indo, só para terminar. Nós só estamos falando de arbitragem. Vamos falar um pouquinho do jogo. Flamengo não jogou bem, mas eu acho que muito em função desse campo também que estava horrível. Horrível. O Flamengo não atuou bem porque acaba que a gente só fala de arbitragem e não fala do jogo. O time tem que melhorar. Realmente está tendo uma queda. E o Tite, a gente sabe que é difícil ganhar, mas o torcedor vai cobrar tudo. Vai ganhar tudo, tá? Você sabe que teve uma parte do gramado, Djalma, que estufou por causa da drenagem. Isso. Aí no intervalo entraram com uma tábua... Marretaram. Você viu o tamanho do cara que foi lá? Marretaram. Você viu, Renata? Para baixar ali, né? Marretaram. Marretaram gigante. Isso é Série A de Brasileirão, hein? Posso fazer pergunta? Pergunta para a saideira do Djalma. Ô, Djalma, desculpa aí te incomodar e tal. Eu sei que já está para sair do programa, mas assim... Que isso? Eu vou aproveitar a sua experiência de Flamengo. Com todo respeito ao Tite, eu não vou enganar, não vou dar bala a juquinha, mas então por que o Flamengo contratou todos esses jogadores? Tem o elenco que tem.